Obrigado. 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 A silingar para o belo, a planta é que você quer que a pai permutou, então a pai permutou e já estou pronta, se você gostou lá, você acha que o belo pode ir para a silingar, aqui você acha que o belo pode ir para a silingar, acha que o belo pode ir para a silingar, não é verdade? A pai, então você vê que o pai foi, para você contar aqui um pouquinho, que o pai foi, vai ele para a xar, viu? Echa? Viu? Vai ele para a xar, então, e daqui a mim, vou ir, vai ele, vai ele para a xar aqui, e eu vou depois a bal negar, vai ele para a xar, BALA NCHG, agora eu vou depois, a bala é para a placa, bala é para a xar ou empenagem ou nos então ir entre, bala é para a xar ou empenagem ou estamos lá uma linhaルática e aí a t Herbertom Incorporam os bolalingen, o 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